Gente, a Apsi acaba de lançar uma linha babado, que é a linha África Base de Baobá. E eu vim contar tudo pra vocês sobre essa linha. É uma linha completa. Tem shampoo, condicionador, co-wash, creme de pentear, mousse, máscara, óleo. Tem tudo, gente. E eu gostei muito. Vim contar aqui pra vocês a minha opinião sobre cada um desses produtos. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Taberis Maia, sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. No vídeo de hoje eu vim falar sobre a linha África Base de Baobá, da Apsi Cosmetics. Eu sou apaixonada pela Apsi. Tem vários itens da marca que eu amo. E quando a Derva me mandou essa linha, que promete ser uma linha reparadora, eu falei, quero testar. Quero todos os itens. Vamos ver o que eu vou achar. Eu uso muito no salão a gelatina S.O.S. Cachos da Apsi, a Crespo Power. Gosto muito dos cremes de pentear da Apsi, dos shampoos e condicionadores. Então, eu achei que seria uma boa trazer uma resenha aqui pra vocês. E aí? Vamos ver se a gente vai gostar dos itens, gente. Começando aqui pelo Co-Wash, que é um co-wash restaurador. Promove limpeza suave para cabelos com curvaturas. Então, uma linha voltada para cabelos ondulados, cacheados e crespos, totalmente liberada para as técnicas de Noh e de Low Pool, além de ser vegana, tá? Ela tem o óleo de baobá na composição, que possui ácidos graxos que são absorvidos pelo cabelo. Auxiliando a dar mais brilho, protegendo-os da radiação solar, água do mar e do cloro da piscina. Também ajuda a manter a coloração por mais tempo e previne o desbotamento dos fios, tá? O condicionador da linha é um condicionador acidificante, gente. Ele promete fios nutridos e mais brilhosos também pra todas as curvaturas, liberados Noh Pool. Ele tem um pH de aproximadamente 2,5 a 3,5 e os mesmos ativos do Co-Wash. A linha inteira tem os mesmos ativos e é uma linha liberada pra Noh e Low Pool, com exceção do shampoo, que é só Low Pool, tá? E ele promete promover uma limpeza suave para os cabelos. Aí a gente tem também na linha a máscara de tratamento, que vem nessa versão de 300 gramas, que é uma máscara restauradora, promete nutrição e mais brilho pros cabelos. Temos o creme de pentear, que já vem numa versão de 500 gramas, então vem mais quantidade nele. E diz que é um creme de pentear condicionante. Gravem bem essa indicação. A gelatina da linha, que é uma gelatina umidificadora com ação condicionante. O mousse da linha, que tem filtro solar, tá? O mousse, ele não tem uma promessa muito específica, mas no modo de uso, ele fala que é interessante para o day after, tá bom? Foi a única indicação que eu encontrei da ápice pra ele. E o óleo de baobá, que entra pro time de óleos e extratos da ápice, né? Ele já tem o óleo de jojoba, tem o extrato de aloe vera e eu acho que tem mais algum na linha deles também. Se eu não me engano é o argã. Então o óleo de baobá vem pra fechar aí a linha de óleos vegetais puros, tá bom? Ele pode ser usado tanto no cabelo, e aqui indica pra usar diretamente no couro cabeludo, pra fortalecer. E na pele, pode ser usado no rosto pra hidratação. Também não é necessário enxaguar o cabelo. Ela é formador de filme, na verdade não hidrata, retém hidratação, né? E aí gente, o que eu achei de cada um dos itens, começando pelo co-wash? Co-wash super higienizador, ele não resseca o cabelo. Eu só senti um pouquinho de dificuldade na espalhabilidade dele, eu achei que precisa de muita quantidade pra conseguir aplicar no cabelo todo, porque ele não espalhou muito bem na hora ele da lavagem. Então o cabelo bem molhado, massageia bastante esse couro cabeludo, mas ele faz uma higienização bacana. Não deixo o couro cabeludo oleoso, depois que o processo de lavagem é feito, e nem ressecado, tá? Então pra quem gosta de co-wash na rotina, é um produto que eu intercalaria com o meu shampoo padrão, ok? Já o shampoo dessa linha, é um shampoo bem suave, bem retinho, quase não faz espuma na primeira de mão, mesmo que você esteja com o cabelo mais limpinho, tá? Quando eu usei, eu tinha lavado o meu cabelo no dia anterior, e normalmente meu cabelo não suja tão fácil assim, então ele é bem, bem levinho mesmo, bem gentil, bem delicado com o cabelo, não resseca nada, não senti efeito de desbote na minha tonalização. Eu tonalizei o cabelo tem mais ou menos umas duas, nem uma semana ainda, tem dias que eu tonalizei o cabelo, e funcionou muito bem. Não senti que abriu ou amarelou a minha cor do cabelo. O condicionador, ele também é legal, é um condicionador acidificante, mas ele é um acidificante que, na minha opinião, é pra uma manutenção. Sabe você que tem o cabelo muito, muito poroso? Você pode deixar ele no seu chuveiro e fazer a cada lavagem, e deixar pra acidificar mesmo com um acidificante, a cada 10 dias, a cada 15 dias, porque ele vai manter bem. Ele não tem a potência de um acidificante mesmo, a durabilidade de um acidificante, por exemplo. Mas ele faz a manutenção da acidificação muito bem no chuveiro. Então, acho que pra essa função, ele supre muito bem a necessidade do nosso cabelo. Daí a máscara de tratamento, né? A APS indica que o acidificante seja aplicado depois da máscara de tratamento. Eu fiz dessa forma, como eles recomendaram, mas eu gosto mesmo de usar o condicionador antes da máscara. Como eu já comentei aqui com vocês várias vezes. Inclusive, acidificantes, eu sempre uso antes da máscara de tratamento, porque acredito que funciona melhor dessa forma no meu cabelo, e na maior parte dos cabelos que eu trato no salão, já que a acidificação é um pré-tratamento. Depois eu vim com a máscara restauradora. E o que eu achei da máscara restauradora no meu cabelo? Eu achei que precisa de mais óleo. Eu sinto que as máscaras da APS, elas sempre ficam ali no quase. Quase foi perfeito. Por quê? Ela é emoliente, ela dá uma desmaiada, uma selada no cabelo, mas ela não é muito pesada. Então acaba que o cabelo fica meio fofo, sabe? Ele não tem aquele peso do óleo. Eu acho que poderia ter um pouquinho mais de oleosidade pra ela ser aí, de fato, perfeita no nosso cabelo, tá? A linha tem um cheiro mais cítrico, bem gostosinho. Lembra um pouquinho, um pouquinho de xarope de quando a gente era criança, só que de um jeito bom. Uma coisa de morango, framboesa, alguma coisa assim, sabe? Achei bem gostoso. Aí o creme de pentear, gente. Perfeito. Lembra que eu falei pra vocês lembrarem da ação condicionante que ele diz que é? Fala creme de pentear condicionante? Porque ele, de fato, é. Quando você aplica, o cabelo derrete. Parece que você tá aplicando máscara no cabelo. Ele desmaia muito o fio, fica bem seladinho, bem alinhadinho o cabelo. Muito maravilhoso. Esse pote aqui eu não vou desapegar não, porque eu gostei muito dele. Ai, que cheiro bom. É um cheiro de framboesa, cereja, tipo uma pegada mais frutas vermelhas, sabe? Ele é muito gostoso, gente. Que creme de pentear bom. Bom, se tem uma coisa que a Apice faz bem, é creme de pentear e gelatina. Eles arrasam muito nesse tipo de produto. A minha crítica é só pras máscaras mesmo, porque no restante eu gosto bastante. E esse creme aqui, vamos dizer que é um dos meus favoritos do momento. De tão bom que ele foi no meu cabelo. Meu cabelo ficou muito bonito realmente com ele, tá? Apliquei com o cabelo de molhado pra quase pingando. Não chego a encharcar ele no meu cabelo, mas de molhado pra quase pingando água é um ponto bom pra mim. A gelatina é muito parecida com a gelatina umidificadora SOS Cachos, perdão, Crespo Power, e com a gelatina SOS Cachos. São muito parecidas. Ela sela o cabelo, é aquela gelatina selante, que deixa o cabelo bem alinhadinho, controla o frizz, sem ressecar, sem deixar aquele efeito croque no cabelo. E dá uma fixação muito boa. Então é o tipo de gelatina que eu sempre recomendo e que eu gosto muito, tanto no meu cabelo quanto pro cabelo das minhas clientes. Só tem que tomar cuidado na hora da aplicação. Aplica em menor quantidade e vai aos poucos, porque ela é umidificadora. Então pode dar aquele efeito molhado se você aplicar demais, tá? E o mousse de baobá com filtro solar, eu usei ele na minha finalização. No day after, eu não gostei muito do resultado. Eu achei que ficou peguento no meu cabelo. Não deu muito certo, mesmo usando em pouca quantidade. E na finalização, tem que ser em pouca quantidade. Porque quando eu usei a mesma quantidade que eu uso dos outros mousses, o meu cabelo ficou muito áspero. Muito, 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 muito áspero. Então eu uso dois pumps no cabelo inteiro e já é o suficiente. Senão ele fica com um toque de aspereza. Mas ele deixa o cabelo bem leve e bem soltão, sabe? Dá um volume bonito no cabelo com um pouco mais de definição. Só tem que tomar realmente muito cuidado na quantidade desse produto, porque pro bichinho pesar é, ó, dois palitos e deixar super áspero o cabelo. O óleo de baobá, gente, eu gostei bastante. Eu gosto desse tipo de óleo pra fazer a umectação no meu cabelo. Ele não é um óleo muito rançoso. É um óleo mais líquido, mais fluido, fácil de remover. Eu acho que vai ter uma afinidade boa com peles mais secas. Eu não costumo usar óleo na minha pele, porque minha pele é muito oleosa e acneica. Então eu não uso óleo vegetal. Vários deles são comedogênicos, então pra mim não funciona muito bem. Mas pro cabelo eu gostei muito, inclusive pra fazer a umectação além do couro cabeludo, tá? Porque não é um óleo super pesado, é um óleo fluido, tipo um silicone mais natural. Ficou muito bom nos meus fios. E é um dos poucos óleos vegetais que eu acho que rola bem pra finalização. Ele não vai acumular porque ele não é extremamente grosso. Ele é fácil de ser removido, ele é fácil de ser absorvido. Então é um óleo vegetal que eu abriria uma exceção pra colocar numa finalização se eu achasse que precisa, tá bom? Então gostei muito desse tipo de óleo. E o resultado no meu cabelo da linha África, gente? Muita selagem e alinhamento, porosidade extremamente controlada. Parecia que meu cabelo tava novo, de tão alinhado que esse fio tava, gente. Muito gostoso. O creme de pentear me surpreendeu muito positivamente, juntamente com a gelatina. Foi o resultado que eu mais gostei. Com o mousse também ficou legal. Mas eu acho que com a gelatina o cabelo ficou mais selado, mais alinhado, menos farofado. Teve uma definição bem bonita. Você consegue ver bem o desenho das fitas do cabelo. Eu gostei muito desse resultado. Eu acho que funcionou muito bem pro meu cabelo. E a mousse, nesse caso, eu já não fui tão fã assim, né? Não deu aquele match perfeito, que eu já tive com outras mousses da Áfice. Mas com a gelatina, casou perfeitamente na minha finalização. O cabelo ficou incrível de lindo. E eu recomendo pra vocês bastante essa linha da Áfice. Foi uma linha que me surpreendeu. Eu senti mais um toque de selagem nela, né? De alinhamento, condicionamento muito intenso, muito profundo. Do que um toque extremamente nutritivo ou extremamente reconstrutor. Eu acho que ela não tem essa pegada muito reconstrutora. Ao menos não pro meu cabelo. Não sinto esse toque de acabei de fazer uma reconstrução. Já que ele tem essa proposta reparadora. Pra mim, ela encaixaria muito ali em uma hidronutrição mais leve. Com um toque de controle de porosidade muito bacana. E que eu aprovei bastante. Meu cabelo amou muito a linha África da Áfice. Eu recomendo pra vocês. Quem me mandou a linha África foi a Dermabox. A gente tem cupom de desconto por lá. Eu vou deixar os links tudo certinho aqui pra vocês. No box de descrições pra você adquirir os produtos. Caso você tenha gostado de alguma coisa. Que eu comentei por aqui. No geral, são produtos muito bons. E que valem a pena de serem investidos. A Áfice é uma marca nacional. Acho que a gente tem que valorizar também as marcas nacionais. Nosso mercado tem cada vez mais voltados olhos pras nossas necessidades. E se a gente valorizar cada vez mais isso. A gente vai conseguir cada vez mais produtos indicados pra gente. Não é mesmo? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Pra você receber sempre em primeira mão. Quando eu postar um vídeo novo por aqui. Na próxima tela podem ter mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!